Galera, mais uma vez, estamos entrando na casa com dificuldade altíssima, tá? A lanterna não funciona, é a deuda pegar. O que funciona é que? O Xelva funciona. A câmera de vídeo. O apagão foi no jogo. Nada eletrônico não funciona, a gente vai com o caderno então. Vamos com o caderno e sal. E reza. Ficar anotando. E o sal é pra quando cair a pressão. Não, mas qual o problema? O sobrenatural é assim, de Winchester é assim. É, só que ele tem uma pistola. É um ponto importante. Imagina de quando funciona em fantasma. Tá, tá desligada a energia. Ah, se ele atirar sal, filho, tu não vem de Winchester aqui não, que eu sou o Jim Winchester Jr., tá ligado? Tá bom, Xestinho. Xestinho. Porra aí, eu tô sem a... Alguém ligou a energia? Tem que ligar a energia da casa. Ainda não, mas eu tô a caminho. Onde você está? Beleza. Alguém deu um sinal? Alguém deu um sinal. Alguém deu um sinal? Alguém deu um sinal. Eu. Fala mais nesse microfone, mas não. Pedi minha parte aqui já. Caraca, cadê o negócio, velho, de energia? Eu não sei como é essa casa. Também não achei, não encontrei energia aqui embaixo, não. Você tá com a lanterna? A lanterna não abriu. Lanterna UV. Eu também. Lanterna UV. É roxa? É uva. Opa, achei um espelho aqui. Será que é o espelho? Ela é roxa mesmo. Achei, achei a energia, achei a energia. Boa, liga isso aí, mano. Uxi. Liga aí. Essa porta abriu sozinha, tu viu, né? Ligou mesmo, viu? Aqui não pegou não. Vou tentar de novo. Pronto. É meio infernado. Ó, meu, liga essa luz pra gente... Ô, galera, esse aqui é o quadro elétrico que eu tô mexendo aqui. João, mas depois o que, João Victor? Não, não, o quadro elétrico eu não toquei não, mano. Vem cá, vem cá, precisa dizer, isso não é isso. Ah, caiu embaixo? Embaixo? Não, na garagem. Deixa eu ver. Tá, na garagem. Ué, você falou que não era embaixo? Então, na garagem. O que é a garagem? Opa, eu acho que eu vi um lobby, eu acho que eu vi um lobby. Eu tô vendo nada, velho. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ô, achei a espelha, achei a espelha, achei a espelha. Onde é que você tá? Cara, mas eu tô abrindo isso aqui. Então, mas onde é que é a garagem? É, lá da cozinha. Eu vou olhar o espelho, vou olhar o espelho. Aê. Eu falei? Ele tá na cozinha, ele tá na cozinha. Como é que sabe? Ah, tá. Espelho, né? Eu tinha jurado então que eu vi um lobby na cozinha, pô. Então pode ser do isso. Ó, enf2. Ah, eu tô com a câmera de vídeo. Ó, o espelho, ele tá na entrada da casa. Onde você está? Na direita. O Léo sabe. Na direita. Você jogou fora. A luz que a gente ligou. O Fantasma já desligou? Não. Vou bem. Isso não se faz. Ô, eu tenho que apagar a luz da cozinha aí pra poder fazer as paradas. Não, ele não tá aqui não. Ele tá na sua mesa de jantar, cadê? Apaguei. Peraí, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Peraí, pô, ele tá aqui. Tá bom. O João quer ver a câmera, véi. Apaga a luz. Orbe, 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 orbe. Ele deu um gritinho. Foi no meu ouvido, na entrada. Ou foi no ouvido de todo mundo? Eu acho que foi na caixa de cima. Eu ouvi, eu ouvi pelo teu ouvido. Eu ouvi pelo teu ouvido também. Como é que vocês ouvem pelos ouvidos dos outros? É muito ouro, é ouro. Vamos lá, pessoal. Então, eu fiz o testeiro, eu soltei meu ouvir lá. E eu volto. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Pega e... Vamos lá, amigão. O crucifixo, crucifixo, Léo. Pega ali, crucifixo. Joga pela casa lá. Peguei um, pega o outro aqui, ó. Cara, antigamente a gente não faz, mas eu pensava que o crucifixo era pra pessoa que tava com ele, entendeu? Pra jogar no Fantasma, né? Mas teve uma época que tava meio assim. Ele apagou a energia de novo. Não, a casa tá acesa aqui. Como assim? Ah, tá. Tá, eu joguei... Tu jogou no corredor, Léo? Ou tu jogou aí na cozinha? Onde você está? Eu vi ele. Falou, pessoal. Falou, pessoal. Ele conversou. Ele conversou, ele conversou, ele conversou. Ele falou def... Ô, João! Ele falou um ô, João, com tanto óleo. Mano, eu admiro meu amigo Léo, tá? Todo mundo sai da casa correndo. Olha o Léo lá, onde casa. Olha nos meus olhos aqui, moleque. Quem tu acha que tu é pra tu mandar uma dessa? Mano, o porteiro. Tu vai ver o porteiro. Mano, olha o Léo ali, velho. Olha o Léo ali, velho. Eu vou dar uma brincadinha nessa porta aqui. Calma aí. Ah, eu vou botar... Não, ele vai quebrar a porta lá. Tá, óbvio, achei. Spirit Box. Maré, Yokai, Onryu. São três tipos de fantasma que a gente pode encontrar. Gostou da porta agora, amigão? Ah, não. Onryu. Que foi isso? Ah, tu? Que susto. Foi melhor. Eu não fiz isso muito certo. Meu irmão, tu quebrou a porta pra mim, tá ligado? É. O Fantasma consegue fechar a porta assim? Sim. Bom, até agora não teve escrita. Ah, olha o esperto. Tu quer testar? Não, não, tranquilo. Vai lá dentro. Não teve escrita, conseguimos... A luz da casa ficou acesa, não foi? Ficou. Quer testar? A porta quebrada. Tá, a gente... Não, não, calma. Tudo bem, vamos lá. A gente precisa de mais um livro lá e outra câmera de vídeo. Vou colocar uma câmera de vídeo com tripé, porque daí a gente vai ter uma visão melhor. Essas são as missões. Faça o fantasma, apague a vela. O membro da equipe deve... Não, deve escapar de um ataque fantasma. Estamos indo, estamos indo. Vamos lá, pessoal. Tá, vou levar a vela. Ah, tu tem espaço para o isqueiro? Não. Meu irmão, tu tá arrumando o cabelo de novo, Leonardo? Eu vou botar a vela, você acende. Ai, você acende. Tu tá arrumando o cabelo de novo, Leonardo? Oxe. Vou botar na minha mão aqui, ó. Oxe. Leonardo. Tu quer mentir para mentiroso, Leonardo? Tu quer... Tá, beleza. Leonardo, eu te vi pela frestinha da porta, Leonardo. Eu vi Dots, eu acho. Dots? Eu vou ver agora se foi Dots ou não. Cara, ele passou por dentro de mim. Não se preocupe, eu vou ver se foi Dots ou não. Eita, meu Deus, o borde foi esse? É isso. Ouviram barulho? O espelho aqui. O Léo vai morrer. O Léo vai morrer. Tchau, Léo. Caraca, o espelho... Não correram, não. O Léo, o Léo usando o espelho dele estourar. E não é que a porta fecha mesmo, mano? E ele não tá com câmera de cabeça. Não, ele já tá com papo de céu, já não. Parece que ele já tava na van, velho. Meu irmão, Léo tava ajeitando o cabelo dele, parece que ele tava se maquiando. Eu consegui ver ele por trás da porta com o espelho. O espelho vazou um pouquinho a frestinha. É, não. Eu saio ali, só vejo o espelho. Não, mas tá aceso? Falei, mano, eu vou embora, cara. Esse cara aí tá querendo mal. E aí, pessoal, Dots ou nada? Estamos de olho aqui na câmera. Cara, eu juro que... Temos duas evidências. Ali, 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 ó. Ah, Dots, 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 Dots. Ele bugou. Agora eu vou pagar de mentiroso mesmo, na hora que eu abri o livro, velho. Cara, na moral, ele ficou cinco minutos ali. Calma, vai passar de novo. E eu caio, falar perto de Rita. Não, mas eu quero gravar o Dots passando. Sinto muito. Não, não, ele vai passar no Dots. Não é possível, não. Olha, eu filmei, tá ligado? Meu irmão, se Dots for Léo passando de fantasma. A Amanda vai colocar a visão dela, cara. Eu tô na van, pô. Eu tô na van. Aí, ó. E agora? Ah, não, eu, eu juro. Ah, você tá de palhaçada, meu irmão. Eu juro. Foi na... Eu abri o livro por um segundo. Sai daqui, João. Sai da van. Sai da van, João. Sai da van. Dots. Ok. Yokai, Yokai. Yokai. O que o Yokai faz? Calma, eu vou ficar do ladinho aqui. Eu tenho que fingir. Eu tenho que fingir que tô olhando o livro enquanto eu olho pra... Pra... Yokai. Ele é o quê? É tímido. Ao caçar, pode eu ouvir a voz próxima dele. E... Calma! Ai, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Meio amigo, ele foi pra câmera. Ele abriu o olho. É porque ele correu pra câmera, mano. Isso é assustante. Não, ele correu pra van. Isso eu não achei legal, não, tá vendo? Apaga uma velha lá. Vocês conseguem ver essa foto aqui? Que tá no quadro? Cadê a foto? Em cima. Em cima do lado do responde, eu não tenho certeza. Léo se põe do espelho atravessando a parede. Ah, sim. Verdade, ó. Léo, ali, ó. Segurou no espelho. Foi pego no flagra, mano. Pra mim não tem, não. É uma das fotos aqui, Alvinho. O que parece que tem a porta. Pra mim não tem, pra mim não tem. Vê pelo Jota, vê pelo Jota. Deixa eu ver no livro. Vê pelo Jota, vê pelo Jota. Tu lembra? Dá pra ver lá pela portinha, o bracinho dele passando, mano. Seguinte, a vela. Cadê as velas na casa? Eu botei uma lá, já. Só tinha uma. Ele não apagou. Ele já apagou. É isso, pessoal. Missão concluída, né? Ó, aqui não tem erro, né, galera? Yokai. E o espantai, hein? Parece que é muito mais fácil quando coloca três evidências, né? Você descobre onde tá pelo espelho e fica muito mais fácil, né? Sim! E o espelho? Não, o espelho não. E o escapaião? Você quer pegar o espelho? Não, pode fazer. O espelho só vai olhar a ponta do cabelo e vai estourar. Fechou. É, fechou. Consegui mais uma vez, galera? Será que acertamos? Claro que sim, cara. Yokai, acertamos. Mano, olha o multiplicador que dá pra fazer, mano. Nossa senhora. Calma, ó. Vezes 9.85. Dá 300 experiências. Ó, se o Jatav chegar no meu nível, vocês já sabem como, tá ligado? Eu pei três vezes. Óbvio, tá que nível. 200 você tem. Ah, óbvio, mas também não dá tanto assim, não. Ah, mas eu jogava na época que não tinha isso aí, não, tá ligado? Eu também. Isso sempre teve. Ele jogou de forma justa. Deve não, hein? Acontece, galera. Acontece, galera. Mas é isso. Espero que a gente tenha gostado do vídeo. Se quiser ver os multiplicadores aqui, os multiplicadores que eu coloquei, é basicamente na parte de contrato, que dá pra subir mais o nível, né? Eu botei aqui tudo do máximo que dá pra correr. Dá pra até ter uma corrida, tá ligado? O máximo que dá pra fazer modificador aqui, galera, é o quê? Deixa eu ver. Deixa eu ver. O máximo modificador dá pra fazer... 16 mais? Cara, já temos o próximo vídeo, então. Mano, a gente começa com o mundo todo desligado também. O quê? Tô zoando, mas... Dá pra colocar... Deixa eu ver o que é o máximo. Deixa eu colocar tudo no máximo. Tá, galera. O máximo que na teoria dá pra fazer é com 21.95 de multiplicador. É muito forte. Deu pra ganhar um jogo. É... É muito bom que dá pra ganhar. Mas fica muito difícil. Eu espero que você goste do vídeo. Gostou do seu like embaixo. Valeu, beijo. Até mais. Pãi. Tchau. Tchau.